O consulado de Campo Bom fez uma grande festa no município. Jogadores do profissional e ex-cracks foram recebidos com muito carinho. Nesta terça-feira foi organizado um evento consular no município de Campo Bom, que resultou novos sócios ao clube. Na chegada da delegação colorada, houve a recepção calorosa no clube 15 de novembro, elaborada pelos torcedores assíduos do Internacional. A emoção tomou conta dos presentes no vídeo, que aborda a história do clube. O consul Regis Tern explicou a importância e apoio dos sócios. Essa é a terceira festa que nós estamos fazendo. A gente procura sempre que faz uma festa, fazer ela direcionada ao que o marketing do Inter vem promovendo, como agora o Gigante para Sempre, que é o nome do nosso jantar hoje à noite. E a presença dos jogadores é uma espécie de homenagear tanto a eles, de receber as glórias dadas pelo torcedor, e também ao torcedor que está perto do seu ídolo, que é uma parte do que o Inter pode fazer pelos torcedores, pelos associados principalmente. Por isso que a gente hoje está, eu comentei no meu discurso inicial, de que a gente está homenageando e festejando a entidade Esporte Clube Internacional, seja ela em que momento estiver. E por isso que a gente está nessa campanha de atingir 2% de sócios, 2% da população e associados, que é o dobro do que nos foi pedido para atingir, quando nós queríamos atingir 100 mil sócios. Então é a nossa parte de atingir, quem sabe, 200 mil sócios, até a inauguração do novo estádio. Os ídolos de futebol profissional e os inesquecíveis fracos do passado foram homenageados no evento, por representarem ídolos que marcaram e continuam a história do campeão de tudo. É importante a gente estar aqui, já venho outras vezes aqui também, é legal, e a gente sabe que a galera aqui apoia e fica feliz com a nossa presença. Claro, é muito importante para mim, acho que no começo de carreira, com os jogos que eu estou fazendo, é muito importante, fico muito feliz com essa homenagem, fico muito gratificado mesmo, e com certeza para o Internacional também é muito bom, com certeza ganhando sócio aí. Então é muito bom esse projeto que eles estão fazendo, esse consulado aqui. Então só tem a ganhar, então o Inter é cada vez maior aqui no Sul, e é isso aí, cada vez melhorando mais. O Inter é do meu coração O Inter é do meu coração O Inter é do meu coração